Eu falei no último vídeo que eu ia aceitar pedidos e vocês pediram um avião funcional, mano. Ele decola, ele pousa, é um avião 100% funcional. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a construir ele e já vai acabar como construir esse avião e também aonde vocês encontram as peças desse avião. Vamos pousar, vamos pousar. O desafio de pousar aqui é real, hein? Ó, ó, só que tá muito tempo aqui, já vai subir. Vamos lá que eu já vou ensinar pra vocês como que você vai fazer um aviãozinho bem legal. Ah não, acabou! Beleza, o básico, você é essa altura do campeonato, já sabe, né? Pra fazer o negócio, se você não viu o meu vídeo do caminhão, do trator, é a mesma coisa. O negócio, o que define o meio de transporte é esse steering stick que é o volante, mano. É resumidamente o que você precisa. A versão mais simples do avião, inclusive a que eu recomendo, a segunda peça você vai pegar aqui, ó. É o kart que tá ali e aqui já tem todos os outros. Tem o wing, o fan e o kart. Tudo que você precisa tá nesses dois aqui mais de cima, tá? Caso você queira chegar nessas ilhas, né? Então isso aqui é a ilha de cima, ó. O North Hyrule Sky Arquipélago. Fica em cima da Great Hyrule Forest. Pra chegar nele, você usa a Tiflo Ruins, tá? E no outro você utiliza essa torre aqui de cima, a torre de Pequida Stone Groove. E aí você consegue chegar aqui nesta ilha do arquipélago e pegar as outras peças, tá? Vocês viram que eu fiz uma versão maior pra pouso. Aquela versão maior funciona. Só que, mano, a gente tá ligado que o jogo não tá rodando bem no Switch, né? O pessoal comenta aí como se não tivesse evidente, né? Sim, o jogo tá rodando mal. Então quanto mais coisa você coloca na sua construção, infelizmente, menos o bagulho entra, tá ligado? Então eu fiz duas versões do avião. A versão mais simples, que é a que eu vou fazer agora. E a versão mais complexa. A versão mais complexa é bem simples de fazer, tá? Então deixa eu só montar aqui a versão complexa pra vocês verem. Você vai pegar essas peças aqui das construções, né? Deixa eu... opa, não. Essas vigas, né? As quatro vigas. E vai pegar as quatro rodas que tem ali também. Aí o que eu faço? Não precisa juntar assim não, eu tô fazendo só isso aqui pra ficar mais rápido pra eu ter um espaço pra montar ali, né? Então eu vou pegar as quatro rodinhas. Beleza. E aí vamos montar. Eu pego duas vigas. Solta essa. Gira. Solta essa. Gira. Aí eu coloco duas juntinhas assim, ó, retas, né? Faço um vigão gigante. E aqui eu vou colocar uma aqui e uma aqui. Certo? Opa, errei. Não é que poderia ser assim também. Inclusive seria até melhor se eu colocar ela meio que aqui no cantinho. É, vai ficar melhor. Se liga. Pensei agora e vai ficar melhor. Porque eu vou conseguir montar tudo mais fácil. Aí agora a gente pega as rodas, né? Por que que isso aqui? Isso aqui vai te ajudar a fazer um avião que pousa, tá? Porque dessa maneira ele vai pousar melhor. Necessário? Não. E de novo, eu acho que é mais recurso, é mais física pro jogo processar. E o switch não aguenta, mano. Aí o bagulho fica todo lagadão, dropa pra 5 FPS lá e fica ruim, tá ligado? Então essa aqui, isso aqui na verdade... Por que que isso aqui ajuda? Isso aqui vai te ajudar a ter o equilíbrio do avião e fazer o trem de pouso, tá? Mas além disso, deixa o avião mais bonito. Por quê? Porque a gente também vai esconder os tanques aqui embaixo, tá ligado? Ó, se liga. Então, brau, brau. Beleza. Aí agora a gente inverte ele. Certo? Eu gosto sempre de construir de ponta cabeça. E aí a gente vai lá pras peças básicas. As duas peças básicas é esse e esse treco aqui, certo? Outra coisa. Ah, Pati, por que que você não usa as outras rodas? Porque as outras rodas consomem energia. E essa aqui não consome. Aí você vai colocar a águiazinha aqui em cima. E vai posicionar as turbinas, certo? Quanto mais turbinas, mais bateria vai consumir. Mas também isso aqui aumentou um pouquinho o peso. Pera aí, eu preciso aqui, ó. Dos ventiladores, no caso, né? A gente pode fazer aqui. E aí você vai distribuir elas aqui atrás. Quanto mais balanceado, melhor. Caso você queira facilitar a sua vida também, você pode juntar elas. Mas o que que dá pra deixar mais bonito nesse avião que eu falei, né? Se você fizer ele assim. Como tem essa parte inferior aí da estrutura, o que você pode fazer é esconder as baterias, mano. Pra não precisar ficar com as baterias expostas ali. Então, ó, vou pegar todas as minhas seis baterias. Certo? Aí você pega a bateriazinha, gira ela. E coloca aqui embaixo. Ficou bonitinho, né? O pessoal pediu aí um avião funcional. Então, esse é o avião mais funcional possível. Porque ele vai pousar e decolar tranquilamente, tá? Deixa eu fazer aqui a montagenzinha. Pelo menos que nesse lugar que eu tô aqui, nesse ponto, vai começar a chover daqui a pouquinho. Vai anoitecer e chover, galera. Mano, e aí o problema desse avião é, ele fica pesado, né? E já era. Aí você escondeu os tanquezinhos. Você vai subir aqui. Vai entrar. E seu avião vai voar. Eu falei que ia chover, ó. E ele vai voar. E ele não só vai voar, como ele também vai pousar, né? Ó. Só que olha o jogo. Olha o jogo como roda mal, né, mano? Aí não tem como, velho. Ele fica abaixo de 24 FPS. E aí, pra pousar, é só... Soltar, ó. Que ele faz o pouso direitinho. E a estrutura ali de baixo esconde os tanques e pousa ele. Tá vendo? Tá, de novo. Tem as desvantagens. Muito consumo de energia, né? Então ele fica muito mais pesado. Ele consome mais energia. Ele funciona melhor. Ó. Já acabou um tanquinho ali. Eu não voei nada e tal. E dá pra fazer ele melhor. Ou seja, a ideia, na verdade, agora é otimizar ele. Então ele não vai pousar tão bem, mas tudo bem. É totalmente aceitável que ele não pouse tão bem. Um avião mais simples. E ele vai render mais energia. Ele só vai voar, talvez, um pouco mais devagar. Mas a gente vai fazendo os testes aqui pra vocês verem, né? Mas como vocês podem ver aí, Voar por Iruli nunca foi tão fácil. Ih, rapaz. Ó o ataque, hein? Ó o ataque, hein? Vai! Cadê? Peraí, 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 peraí. Esse aqui vai ser bonito. Cadê minha flor bomba? Minha flor bomba! Perdi a flor bomba. Ah, não, cara. Qual foi? Ah, eu acho que eu tô sem flor bomba. Deixa eu ver se eu tenho o Roby, então. Se eu tiver o Roby, já tá bom. Já vai segurar. Caraca, eu tenho nada pra explodir. Ah, tem isso aqui. Beleza. É o suficiente. Eita, agora que eu vi que é um golem. Cadê meu avião? Perdi meu avião. Corre, velho. Tá bom. Calma, não era isso que eu vim fazer. Vamos fazer agora a versão simples do avião. Porque essa aqui é a... Ih, já vai sumir, rapaz. Vamos fazer a versão complexa. Peraí. Na verdade, ao contrário. Essa foi a complexa. Vamos fazer a versão simples. A versão simples, você vai usar o kart, você vai usar a águia, você vai usar o volantinho. E aí depende de quantas baterias e quantos ventiladores você quiser. Eu vou pegar dois, pra dar um pouquinho mais de velocidade também e não ficar tão lento. Vou pegar mais baterias aqui. Beleza. E aí o processo é bem simples, pra ser bem honesto com vocês, mano. Você vai jogar o kart mais ali, mais ou menos, pra frente. Vamos pegar a águiazinha. Tem que encaixar ela bem no meinho, pra te ajudar. Beleza. Vamos colocar o volantinho. E aí, ó. Esse kart... Peraí. O negócio bem no meio, pra ficar balanceado, né? Opa, volta. Show. Só que, ó. Não vai fazer nada, tá? Só pra vocês verem. E por que isso é importante? Porque aquelas rodas, elas vão consumir energia, tá? E aí vamos colocar as asas. Eu gosto de colocar nessa divisóriazinha aqui, ó. Vou colocar ela aqui, assim. Ô, ô. Aqui. Beleza. E aí nessa divisória daqui. Errei. Errei, errei. Feio, peraí. Aí, garoto. E aí vamos colocar os tanques do negócio. Colocar aqui. Pô, se você quer... Ah, apesar que dá pra esconder também, né? Dá pra gente esconder aqui atrásinho, assim, ó. Ó. Ah, esse jeito aqui fica legal. Só que aí precisa balancear também, senão vai, né? Desequilibrar a nave. Beleza. Bom, e aí o negócio é... Desse jeito aqui, vai voar. Tá? O maior problema é que a águiazinha desaparece, ó. Já ligou a energia. Energia suficiente. Voa mais leve, né? São menos peças, então... O bagulho voa mais tranquilo. Ó. Ainda levinho, mas de novo, o maior problema realmente vai ser o pouso, tá? Porque agora você não tem aquele trem de pouso abertão, né? Pra pousar, ó. Então você vai ter que dar uma circuladinha. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer o pouso aqui. Eu duvido. Não vou conseguir não. Tá bem, beleza. Esse pedaço de ilha caindo. Tá uma beleza, né? Ó. Ai. Até que foi ok também, vai. Não é dos piores, não. Da outra vez que eu testei, tinha sido pior. Mas tudo bem. Já foi, então, esse tanquinho de gasolina. De novo. Não é muito rentável, né? No final das contas. Mas é uma alternativa. Dependendo de o que você quiser atravessar, tudo. Às vezes nem usar o tanque, né? Eu tô usando o tanque ali, até porque também eu mantenho a tela mais limpa se for assim, né? Mas essa é a estrutura básica de fazer para um aviãozinho, né? Dá até pra parar, fazer uns ataques. Ó. Combater um talos. Eu acho que talvez se eu fizer isso aqui, eu consigo, inclusive, não sair de cima. Olha, daria pra ter feito um canhão também, né? Mas tudo bem. Não é o que eu queria. Eu quero fazer bombinhas agora. Vamos mostrar o estilo de bomba. Ai, meu Deus. Olha, a águia tinha que durar mais, né? As coisas não tinham que desaparecer tão rápido, né, mano? Tentei por nem de brincar direito, o bagulho já desaparece, men. Ah, beleza. Pô, não. Agora ficou legal pra caramba. Sai! Voa, aviãozinho! Voa! Lascou. Vai desaparecer! Sobrou nada. Acho que uma boa talvez fosse você prender o próprio... Aí ferrou, velho. Aí ferrou. Mais desafio concluído. O próximo pediram uma retroescavadeira, velho. Não, não tem como. Uma retroescavadeira não tem como. Não tem como cavar? Como é que eu vou fazer uma retroescavadeira? Mas se você quiser que eu tente construir mais alguma coisa, manda aí nos comentários. Que é muito gostoso, né? Brincar de construir. Tem melhorias que tem que ser feitas. Espero que no futuro, nem que seja a versão Switch Pro, tenha essas melhorias, né? No desempenho das coisas, que demore mais pra desaparecer. Cavalinho! A gente tá acabando por aqui. Deixe seu like se você gostou. É nóis. Até a próxima. E tchau.